Então, gente, estou aí na rua com o show Divino Espírito Samba. É uma homenagem ao samba e aos compositores de samba. No show, eu vou fazer grandes clássicos do samba, de composições tanto do Maranhão como do Rio, da Bahia, nessa perspectiva de que o samba tem essa divina missão de aproximar as pessoas. E o samba é esse gênero sem fronteiras que a gente quer trazer para o show. E com convidados, Patativa, que lançou o disco ano passado, Zé Pivó, grande compositor da Velha Guarda, da Turma de Mangueira, Luzian, filho da nova geração de sambistas no Maranhão, e uma super banda com nove músicos. Então, assim, o show está com um clima super bacana e uma proposta super legal de homenagear esse gênero que é o próprio reflexo da identidade da formação do povo brasileiro. Tem um que é de Bruno Batista, que é um presente, assim, que Bruno, a gente dialogando, eu falando do terceiro trabalho, terceiro disco que eu quero gravar, se Deus quiser, até o próximo ano vai estar na praça. E aí Bruno disse, Helena, eu vou te passar duas músicas inéditas. E uma delas eu resolvi incluir nesse show, já com essa perspectiva de testar a sonoridade, testar arranjos no palco, que é quando eu chego no samba, que será a música de abertura do show. E assim, o que eu considero um presente de Bruno para mim, porque parece que ele fez para mim, é pura alegria. E, além de Bruno também, terá também Quem Roubou Minha Aquarela, que participou do Expo Samba 2014, então praticamente uma gravação, uma música quase inédita também, de César Teixeira, né? E outros grandes clássicos, vai ter Pungaê, de Luziã Filho, que também é uma composição ainda inédita, né? E aí eu vou juntar, mesclar um pouco esse repertório de inéditas com os grandes sambas, os grandes clássicos da tradição do samba. Legenda Adriana Zanotto